Tô aqui me preparando pra ir pro palco de novo, eu posso até sair de casa descabelado, beleza, mas eu não saio sem a minha camiseta Tech Shirt da Insider. Porque eu vou pro palco, a luz é quente, fico suando um monte de gente, quer dizer, não fico suando não, não fico suando não, mesmo com a luz quente, mesmo com um monte de gente, porque essa camiseta aqui, ela mantém a temperatura do meu corpo ideal, ela não amassa. Tá vendo que beleza? Aqui ó, eu não preciso passar, é fácil de lavar, tem pra homem, tem pra mulher e tem outras peças de roupa, pessoal, entra agora no site da Insider, tá aqui o link, e aí você usa o cupom Danilo12 e ganha 12% de desconto na loja da Insider. Agora dá licença que eu vou lá trabalhar, até mais.